Boa tarde, boa noite, para quem está assistindo esse vídeo aí, central da foto entrega de Muriel, local onde eu trabalho, então vamos conhecer mais um pouquinho aqui a Bangkok, que é a loja, né gente? Vamos chegando aqui, vamos conhecer um pouquinho da Bangkok, modinha infantil, adulto, vamos entrar um pouquinho aqui, vamos começar com a Kátia, boa tarde Kátia, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aqui da Bangkok, aqui tem blusas, vestidos, olha que linda, olha aqui gente, olha daqui, que loja linda, ela trabalha tão bem com camisas masculinas, olha aí, cada cor mais linda do que a outra e jaleco aí, para quem está precisando aí, é só chegar aqui e encomendar um jaleco, é com a Kátia ali, obrigada Kátia, vamos mostrar mais um pouquinho mais aí, passando aqui, vamos passar para cá, cardume, cardume, moda feminina, é aqui com a minha amiga aqui, Oi, boa tarde, aí gente, olha que coisa linda aqui, blusas, vestidos longos, chique demais gente, olha, me apaixonei por esse aqui, olha aqui, que show, pega para nós ali amiga, aquele vestido lá, para mostrar aqui, é cardume aqui gente, olha que lindo, olha lá, olha ali, a minha cara, né não? Obrigada amiga, vamos mostrando mais um pouquinho aqui, vamos saindo para cá e vamos pegar essa loja aqui, Andresa Store, aqui gente, vamos mostrar a vitrine da Andresa aqui, que coisa linda aí, para o ano novo, está chegando aí, o povo está animado, Andresa, boa tarde, vou mostrar um pouquinho aqui, aqui são roupas femininas, apenas femininas, macacão, vestido, blusas, em geral, né? Preço aqui, atacado gente, pode chegar aqui e conhecer um pouquinho aqui da nossa amiga Andresa aqui, Obrigada Andresa, olha que lindo aqui gente, olha, olha que show, então vamos aqui andando no corredor, lugar bem grande, tá gente? Bastante, e vamos aqui achando uma pessoa escondida ali atrás, a loja dela é Colibri, modas, pijama gente, em geral, adulto, criança, oi Cristina, boa tarde, mostrando um pouquinho aqui, do que a Cristina vende aqui, né? Ela, até chinelinhos ela trabalha, e pijama gente, ali ó, olha aqui ó, a vitrine dela, que linda que ficou, ó, olha que chique, show de bola, não é? E Cristina, obrigada aí, tá Cristina? Ok? Vamos lá para a Sigis, Sigis Moda, tudo em jeans, é, ela mexe com jeans, uniforme, né? Oi Lúcia, como é que vai, tudo bem? A Lúcia tá trabalhando ali gente, ó, aqui tá, mexendo com uniforme também, trabalha com uniforme, jeans aqui, é Sigis Moda, né? Olha aqui a vitrine dela, que linda, bonita né? E aqui chegando aqui, Lili Kids, trabalha com roupa de bebê, né? Boa tarde amiga, tudo bem? Chega pra mostrar um pouquinho aqui pro pessoal, conhecer sua loja aqui, olha que linda aqui, roupa de criança, né? Ela trabalha com laços também, ela mesmo, ela mesma faz gente, laços, enfeite aí pras crianças, aqui ó, masculino e feminino, pra criança, né? Lindas, né? Olha aqui, aqui são bóris, que linda aqui os bóris, ó, tudo pra bebê, né? Até 5 anos você trabalha, até? Até 4 anos aqui gente, ó, olha que linda, hein? Aqui mostrando um pouquinho desse local onde eu trabalho, e a loja da nossa amiga aqui, Lili Baby Kids, né? Obrigada, tá amiga? Vamos lá, mostrando aqui, tem a confecções, essa loja aqui, aonde eu trabalho, né? Essa loja é tudo em pijamas, olha aí gente, aonde Rosane Ferreira trabalha, tô mostrando o local aqui pra vocês conhecerem um pouquinho, tudo em pijama aqui, penha confecções, olha que bonitinho. Bora lá, né gente? Vamos andando mais um pouquinho aqui, ó, sigues modas, sigues modas, é aqui, é roupas, né? Moda feminina, só feminina, né amiga? Só feminina aqui, vamos mostrando um pouquinho aqui das roupas, das sigues modas aqui, olha que linda aqui, cores lindas, promoções aqui, ó, blusas, tudo em promoção aqui com vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa amiga aqui, a loja é sigues modas, né? Olha a vitrine que linda que tá, bora aqui, né gente, ó, o rola que eu dei aqui, baby G, olha bem, baby G, tudo em recém-nascido aqui, baby G, olha aqui, que linda, bonita aqui, tem recém-nascido, tem roupa infantil, olha que lindo, olha ali, Batman, de tudo que você quer, aqui tem um pouco, tá gente? Tudo, olha que coisa mais linda, foi aqui exatamente que eu comprei as roupas dos meus bebês, né, dos meus netos, né, gostaram, amaram, né? Gisele, boa tarde, aí, tá vendo? Vamos conhecer a baby G, eu acho que a baby G já é conhecida, mas tô mostrando aqui pra vocês conhecerem mais um pouquinho do trabalho dela aqui, trabalha com roupa de bebê, e a vitrine dela ficou linda aqui, olha, linda, né? E vamos que, vamos, chegamos aqui, veje confecção, turma da Bia, boa tarde, gente, boa tarde, Tamara, boa tarde, tudo bem? E aí, Neide, aqui é veje confecções, tudo em pijama geral, gente, adulto, adulto infantil também, é com a veje, olha a vitrine que linda que tá, Olha que chique, aí as meninas estão trabalhando aí, obrigada, gente, vamos que vamos, aqui é de frange, né, a plaquinha lá em cima é de frange, aqui tá a loja de frange, vou mostrar aqui a vitrine como tá linda, é pijama também, adulto infantil, em geral, olha a vitrine dela como é que tá linda aqui, mostrando um pouquinho de cada loja aqui dentro aqui, gente, de frange aqui, pijamas em geral, adulto infantil aí, olha que linda, e vamos que vamos, aí chegando aqui, Essa loja aqui me encantou, vamos lá, boa tarde, amiga, vamos chegando aí, aqui é doce desejo, olha aqui, gente, de sutiã, ei, morelhado, vocês que gostam de sutiã, calcinha, É aqui na desejo, doce desejo, né, ó, aqui, muitas coisas em geral, você acha aqui, é só procurar, né, olha aqui, conjunto lindos, camisolas aqui sensuais, é, são lindas, aqui tem umas calcinhas aqui, Oi, amiga, obrigada aí, tá, vamos lá mostrar mais um pouquinho aqui, a vitrine dela aqui, é, a vitrine dela tá linda, né, olha aqui a vitrine, olha que show, doce desejo, é a vitrine aqui da minha amiga, E vamos que vamos, né, vamos pegar aqui, anjinho modas, anjinho modas, é tudo em roupa infantil, olha que linda aqui, olha a vitrine anjinho moda, gente, que maravilha, vamos chegando aqui, boa tarde, Luciana, tudo bem? Aqui a Luciana, ela trabalha com modinha, gente, olha que coisa, ui, que coisa mais linda, que coisa mais linda, né, encostei ali no suporte ali, mas não tem problema não, vestidos, de que idade você trabalha, Luciana? 4, 12 anos, que lindo, gente, pode mostrar um pra mim? Pode, olha lá, ela vai pegar um vestido pra me ver, olha que chique, gente, olha aqui, que lindo, é aqui na pronta entrega de mulher, é, gente, ó, olha que coisa linda, né, muito bonito, olha aqui na mão dela, chique, né, é aqui mesmo, tá, gente, ó, vamos que vamos aí, vou sair daqui, Luciana, obrigada aí, tá, Luciana? Vamos lá aqui, pegando aqui na Sandra, Sandra mexe com perfumes, bolsa, chinelos, oi, amiga, atrapalhando você aí um pouquinho, boa tarde, mostrando um pouquinho aqui da pronta entrega aqui de mulher, é, chinelos, bolsas, perfumes, é isso aí, Sandra? Sandra Style, né, Sandra Style, né, olha aqui, ah, aqui vou mostrar a plaquinha aqui da loja dela, e aqui, ó, show de bola, não é? Que lindo, as bolsas são lindas, né, olha aqui, ó, olha que chique, hein, tem mais uma lojinha aí, ó, vamos chegando aí, vamos mostrar mais uma loja aqui, Nemis, tá fechada a loja, é pijama também, e vamos encontrar aqui, ó, mais uma loja, dona Anny Azevedo, é isso aí, olha aqui, boa tarde, tudo bem? Aqui, pelo que eu tô vendo, roupa pra malhar, né, amiga? É, é, chique, né? Olha que bonito aqui, vou fazer daqui, vou mostrar rapidinho sua vitrine aqui, ok, amiga? Olha que linda aí, ó, a placa aqui é, dona Anny Azevedo aí, ó, roupa pra malhar é aqui mesmo, olha que linda, olha que chique que ficou, né? E vamos que vamos, chegando aqui, identifique tudo pra casa, pegando identifique tudo pra casa, aqui é, erro, é, cama, mesa e banho, né, Andréa? Ali é nossa amiga Andréa, boa tarde, Andréa, Andréa também trabalha com Identifique Aroma, lá em cima, olha aqui, que linda, ó, olha que chique, gente, olha aqui, olha aqui, só de entrada nessa loja, que perfume, gente, que delícia, olha aqui, as coisas são lindas, tudo, tudo de fábrica, tá, gente, ó, tudo feito de fábrica, que é direto pra consumidor, pra, as pessoas comprarem e revender, atacadistas, sacoleiros, vem pra cá, olha que chique, olha que linda aqui, aqui, são duas lojas de uma, né, como eu disse, né, aqui, é, identifique aroma, e desse lado, identifique tudo pra casa, né? Obrigada Andréa, e vamos que vamos, chegando mais uma loja aqui, Márcia Modas, olha que linda aqui, tudo em moda, masculino e feminino aí, deixa eu chegar pra cá pra mostrar um pouquinho da loja da Márcia, que lindo aqui, e também, ó, acessórios aí, ó, cordões, boa tarde amiga, chegando aí pra mostrar um pouquinho aí do seu trabalho, olha que linda aqui, ela trabalha com roupas masculinas e femininas, é só pra adulto ou tem criança também? Infantil também, tá, ela disse infantil aí, aqui, que lindo aqui, camisa social, Márcia, obrigada aí, pela gentileza, tá, e finalizando na loja da Márcia aqui, gente, ó, quem não é inscrito no meu cantinho, se inscreva, assone o sininho pra receber notificação aí, gente, é, e olha essa belezura aí, quem gostou de, comente aí, se vocês gostaram de alguma loja aí, que vocês interessaram aí, tá, e gratidão aí, tá, até o próximo vídeo.